Olá, Daniela, boa tarde, querida. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília e do Tribunal Superior Eleitoral. Lula voltou às suas lives, conversas com o povo? Hoje, Amadeu, foi uma entrevista com a Rádio Metrópolis. E aí ele deu declarações importantes. Muito bem. Da Bahia, Rádio Metrópolis da Bahia. O apresentador lá, meu Deus, minha memória vai falhar agora, ele é ex-prefeito da Bahia. Como é o nome do... Desculpa, é ex-prefeito de Salvador. Ex-governador da Bahia? Não, ex-prefeito de Salvador. Bom, já já vocês me ajudam como é que é o nome do apresentador deste programa na Rádio Metrópolis, que tem grande audiência. Mário Kertes. Eu não sei se pronuncia assim. Mário Kertes. Isso. Mário Kertes foi prefeito pelo PDT de Brizola, na época, década de 90. Mário Kertes. Vamos lá. Então, é manchete da... É manchete. É manchete sim, Ari. A fala de Lula, a Mário Kertes tem aí uma... Rendeu uma manchete da Raniel, Ari. Olha só. Lula diz que com o aumento do salário mínimo, inflação mais baixa e mais pessoas empregadas, a oposição ficou sem discurso. Explica, Raniel. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula, ele se vangloria dos índices econômicos que foram superados nesse primeiro ano de governo, né? Inclusive, as de crescimento que foram superadas, né? O Brasil cresceu em cerca de 3%. Apesar das indicações desse ano não serem tão otimistas, né? Mas o governo tem essa meta, inclusive agora do déficit zero, com a sanção da lei orçamentária anual ontem por Lula, déficit zero, e o Tribunal de Contas da União já estimula aí, já prevê, na verdade, um rombo de mais de 50 bilhões de reais. Mas o presidente está otimista, inclusive falando dos temas econômicos, como, por exemplo, um que interessa a muitos brasileiros, que é a isenção do imposto de renda. Foi promessa de campanha de Lula que, até o fim do governo, ele iria ali isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais. Mas estava todo mundo esperando que essa campanha se concretizasse, essa promessa de campanha se concretizasse logo. E hoje, nessa entrevista, Lula falou sobre sua relação com o Congresso e também sobre essa promessa da isenção do imposto de renda. Vamos ver. Os ministros que a vida inteira acreditaram que as coisas não iam dar certo no Brasil estão muito sem ter o que falar. Primeiro, porque a economia cresceu mais do que eles esperavam. Segundo, porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro, porque a massa salarial, que antes era reajustada abaixo da inflação, mais de 85% foi reajustada acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até 2.640 reais com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. Tá, então, inclusive o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem em entrevista ao Roda Viva, também falou que sim, eles vão revisar a tabela de isenção do imposto de renda, porque o salário mínimo aumentou agora. Mas a gente lembra que a proposta do salário mínimo era para ficar em 1.421 reais e ficou em 1.412 reais. Se a gente duplica esse valor, ainda não chega os 5 mil reais, que foi o previsto prometido por Lula na isenção do imposto de renda, mas ele falou aí nessa entrevista que seria até o fim do mandato dele. Enquanto isso, na sanção que ele fez isso, ele fez um corte de 5,6 bilhões de reais de emendas parlamentares, que são as de comissão parlamentares, mas manteve o fundo eleitoral, o fundão, de 4,9 bilhões de reais, mais que o dobro das últimas eleições municipais. Bem, a Ranielle, a gente está, o sinal da Ranielle está oscilando um pouco. Nájula, se nós pudermos dar uma melhorada, você me avisa. Agora, tem também um print, não é, Ranielle, hoje do presidente, que chamou a atenção no X, no Twitter, o ex-Twitter aí no X, onde ele disse que está com muito gás. Olha aí, Ari, olha, Ari. Eu gosto da vida. A vida é um dom de Deus. Eu sou uma pessoa que me cuido, faço ginástica porque é necessário. Eu quero ter vitalidade. Eu quero falar, andar, correr. Eu não estou cansado coisa nenhuma. Toma farol. Minha equipe, gente de 30, 40 anos, não aguenta o baque. Aí lá embaixo, olha aí, Ari. Lá embaixo, verdade, presidente, é a equipe do Lula, concordamos. A equipe do Lula, explica aí aquela figurinha ali. Bem, a figurinha é uma figurinha como que diz assim, a gente está massacrado aqui pelo presidente, chamou a gente de sedentário, só ele que é o bonzão. Eu estou com a equipe do Lula, viu? Estou com a equipe do Lula, sou da equipe do Lula. Você é da equipe do Lula aí? Não, politicamente, porque eu sou jornalista. Diga assim, eu sou preguiçoso e sedentário. Preguiço. Ih, Ari, já fizeram um corte?